Tá, então vem mulher, quero ver se tu aguenta A bola gostosa e quer fazer careta Que a sua bandida irmã flama sua limpeta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Pute patu 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 pat Vai ter que descer Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela com um timote de copão Não, 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 se se empina eu vou dar capa Tô de copão na mão, se se empina eu vou dar capa Toma tapa, toma tapa Quero descoar na puta Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Nosso playground já nasce toda Vem, vem, mas vão, vem, vem Mas vão comer na minha mão E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Comer, eu tô velha, vou que rouca Tentando, a braba o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Só solta, vai passando a mão H.T. Boladão Aê mulher Eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coxí Se tu não quer Pra saber que tá vindo Outro buceto E tu não quer Pra saber que tá vindo A minha barra Ela vira mortal Ela vira mortal Ela vira mortal Quebra o quadril, empina amor Fuma de moleque noviço, pra safar Ninguém te mudou, maneiro e oito Magrinho e de lousa, ô maputô Que começa aqui, acaba aqui No atapa, que joga o pupô Oi, oi Mão na cadeira, mão na cintura Bulta na frente Contra o atrás Agora ninguém pode se mexer Estacar Como nessa, bebê? Pula Mão na cabeça, mão na cintura Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na botada do fuzil Sarra na botada da minha glock Sarra na botada do fuzil Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizendo que tem a galo Eu penso mais bravo Da gente Tem um tempinho que eu não me provar Desse jeito eu vou te dar Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certinho Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Pense em mim primeiro Se não vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, você tá bravo Lançar comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Oi, toma, toma Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Um, dois, três Pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma Cê vai volta atrás Senta com vontade Com lançada, vibe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixa na vibe Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no... Com a mão no... Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega Ó, 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 ó o três Toma, toma bala 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 Vem pro palme da terra Toma, toma bala Pode proporcionar Cê vai sair pra ganhar, low, heavy Perfeito da palma É uma espécie de grito Então vem mulher, quero ver se tu aguenta A bola gostou de que fazer careta Porque a sua bandida e mamama sua infeta Seita pro aurelio, mas vem sem fazer careta Seita pro aurelio, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gozoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho, vem de ladinho Pute patu 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 pat Vai ter que descer Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala com seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso Vamos brincar de amar só com teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela com um timete de copão Não, 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 que se empina eu vou dar capa Tô de copão na mão, que se empina eu vou dar capa Toma tapa, toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Faça o playground a noite toda Vem, vem, mas não vem, vem Mas não comer na minha mão E hoje eu quero Vem cá, corta a boca Tô comendo, tô vendo a boca e rouca Tentando, a braba o bailão começou Deu de cantinho, ela me chamou Pro beco Uma filha e aia Vai passando a mão, a gaste Boladão Aê mulher Eu tô boladão Você quer poder na cama Não quer poder no coche Se tu não quer Pra saber que tá vindo Outubo, você tem que não quer Pra saber que A minha barra Ela vira mortal Ela vira mortal Putaria dormiu Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina a mão Eu tô fumadinho Moleque no viço Pra safar Ninguém te mudou O maneiro e oi Tão magrinho E de lousa Ou marputou Que começa aqui Acaba aqui Não atapa Que joga o pô Oi, oi Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente Outro atrás Agora ninguém Pode se mexer Estar Vamos nessa, bebendo Pula Mão na cabeça Mão na cintura Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do crime Puta, puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha coque Sarra na ponta do fuzil Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizendo que tem a galo Penso mais bravo Dizendo que me vem Aqui no meio do que eu vou Desse jeito eu não adoro Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certinho Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Pensei em mim primeiro Senão vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, cê tá bravando Lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribá Toma, toma Um, dois, três Pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma Cê vai volta atrás Tenta com vontade Com lançada vibe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixa na vibe Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no fim Com a mão no fim Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Fiz Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega Ó, 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 ó o três Toma, toma Toma bala 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 Ei, o baile da terra Toma bala Pode proporcionar Faz se avançar Pra ganhar Loave Presidente da palma É uma espécie de grima Toma bala Só até os carinhos do momento Seu melhor Amor Seu melhor Então vem mulher Quero ver se tu aguenta Rola gostoso aqui Fazer careta Que a sua bandida Imor Toma sua limpeta Seita pro aurelio Mas vem sem fazer careta Seita pro aurelio Mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota do sozinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Felupi lança paela Essa treva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho 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 I love you baby Vem de ladinho Vem de ladinho Vem de ladinho Pute patu 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 pat Vai ter que descer Hoje ela vem me ver Eu vou bater um like pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um like pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso Vamos brincar de amar só com o teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela com um time Tô de copão na mão, assim se empino eu vou dar pra pinta Tô de copão na mão, assim se empino eu vou dar pra pinta Toma tapa, toma tapa Quero de voar na boca Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Brinca, corta a boca Faça o playground de horas todas Vem, vem, mas vão, vem, vem Mas vão comer na minha mão E hoje eu quero Brinca, corta a boca Tô comendo, tô vendo, vou que vou Tá tentando A braba o bailão começou Deu de cantinho, ela me chamou Pro becô Hum, a vira é ae Vai passando a mão, a gacha e vai Boladão Boladão Aê mulher Eu tô, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coche Se tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto E tu não quer Pra saber que A minha vara Ela é filha mortal Ela é filha mortal Ela é filha mortal Ela é filha mortal Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina a mão Fumadinho, moleque novício Pra safar Ninguém te mudou Maneiro em oito Magrinho e de lousa Ou marputou Que começa aqui Acaba aqui No atapa Que joga o puto Oi, oi Mão na cabeça Mão na cintura Puta na frente Outro atrás Agora ninguém Pode se mexer Estraga Vamos nessa, bebê Pula Mão na cabeça Mão na cintura Mostra a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do crime Puta, puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha coca Sarra na ponta do fuzil Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizendo que tem a galuca É o mais bravo da gente Desse jeito eu não gostei Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certinho Me olha direito Me pega com jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Pensei em mim primeiro Senão vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, cê tá brava Vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira Toma, toma Um, dois, três Pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma Cê vai voltar Tchau Tenta com vontade Com lançada, barbe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixa na vibe Quero eles bem longe Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no Novinha, safadinha Pode vim que essa daqui Escorrega 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 Escorregou a baixa Escorrega Olha o três Toma, coma, toma Toma, 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 toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Estou sentada Por favor tá então Vamos Heather Toma美味 Boa Então Olha o que Então tem Mulher Quero ver se tu aguenta A bola gostosa e fica sem fazer careta Que a sua bandida e malama sua nefeta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim De felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... I love you baby Vem de ladinho, vem de ladinho Vem de ladinho E se amar, vai ter que descer A vida do meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aia pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser ganhar o caso, vamos brincar de amar Só com o teu e você DJ caiu, meque, meque, leve ela com um timote de copão Não, 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 se tem pino eu vou bater Tô de copão na mão, se tem pino eu vou bater Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa E a mensagem já tá dada E hoje eu quero Brinca com a tua boca Faça o playground a noite toda Vem, vem, mas não vem, vem, mas não comer na minha mão E hoje eu quero Brinca com a tua boca Com a tua cor, vem, eu tô vendo a boca e roda Tô tentando A brabo, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Só de cantar, vai passando a mão A gacha e vai Boladão Boladão Ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coche Se tu não quer Passa bem Que tá vindo outro buceto Não quer Passa bem A minha vara Ela vira mortal Ela vira mortal Ela vira mortal Ela vira mortal Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina, amor Fumadinho Moleque noviço Pensa fadinho E de motor Maneiro Ou então Magrinho E de lousa Ou marputou Que começa aqui Acaba Aqui no ataba Que joga o pô Oi, oi Mão na cadeira Mão na cintura Bum pé na frente O outro é pra trás Agora ninguém Pode se mexer Como nessa bebê Pula Mão na cadeira Mão na cintura Vou mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do crime Puta, puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da gloca Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha gloca Sarra na ponta do fuzil Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizendo que tem a galuca É o mais bravo da gente Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certinho Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Pense em mim primeiro Senão vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra festa Talvez um jantar Caraca, cê tá brava Vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadeça, viribá Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cadeça, viribá Toma, toma Um, dois, três Pula Vem me, toma, toma Vai me, toma, toma Vem me, toma Cê vai voltar atrás Tenta com vontade Com lançada vibe E um copão na mão Me maceta com pressão Vai até amanhã Me deixando afago Quero desvê-lo Pode fazer desse jeito Eu sei que você quer no pão Com a mão no pão Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega Ó, 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 ó o três Toma, toma Abaí da terra Toma O... Proporcionará Faça o azar e paga aloe e vim É presente da palma e uma festa de grito Faça os carinhos do momento O momento é o melhor, o momento é o melhor